Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O primeiro vídeo do ano de 2023, como de praxe, eu gosto de fazer um vídeo mostrando pra vocês a minha coleção de quadrinhos. Hoje eu queria mostrar pra vocês um pouco da minha coleção de mangás, depois eu vou fazer um vídeo mostrando a minha coleção de HQs. São muitos, e se eu fizer um vídeo só, vai ficar muito longo. Eu fiz um vídeo recentemente mostrando pra vocês também a minha organização, e tinha prometido fazer um outro vídeo mostrando como que ficou a coleção organizada, a minha gibbeteca organizada. Eu não mudei muito, só limpei o espaço, eu gosto de fazer isso uma vez a cada 15 dias, um mês mais ou menos, quando tá muito sujo, enfim, eu gosto de deixar a minha coleção organizada. Galera, esse vídeo de coleção, ele vai ser um pouco diferente, porque como vocês vêm acompanhando o meu canal, vocês sabem que eu estou comprando poucos materiais, poucos quadrinhos, somente alguns quadrinhos que eu acho que são interessantes pra minha coleção. Então, esse ano de 2022, ou melhor, o ano passado eu comprei muito pouco, e esse ano de 2023 eu vou continuar com a mesma prática de colecionismo, comprando poucos materiais, somente materiais que eu acho que vai agregar na minha coleção, que serão úteis na minha coleção. Então, eu não vou mostrar título por título, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links onde eu mostro a minha coleção de uma forma um pouco mais específica, tá? Bom, galera, minha coleção continua praticamente a mesma do ano passado, de exceção de alguns quadrinhos que eu comprei. Então, temos aqui Dragon Ball, Dororo, Cavaleiros, Devilman, Ayako, Ping Pong, Fragmentos do Horror, Buda, preciso comprar os demais volumes, Rukutu no Ken, estou um pouco atrasado também, The Ghost in the Shell, Sunny, O Homem que Passeia, O Gourmet Solitário, Zu no Inverno, Marcha para a Morte, Guiou, Zumaki, entre outros. Temos aqui Akira, High School of the Dead, Banana Fish, eu comprei os cinco últimos volumes, mas eu ainda não li, estou um pouco atrasado, Então, Retalha, temos aqui algumas HQs, aqui são livros, temos alguns mangás, Attack on Titan, a versão americana, temos muitas coisas espalhadas por aqui. Bom, galera, aqui embaixo eu tenho diversos quadrinhos, Shonshu, que é um quadrinho coreano, Nana, Temos Love Hina, Blue Exorts, The Seven Deadly Sins, Cavaleiros do Zodíaco, Lost Canvas, Next Dimension, Temos aqui The Lost Canvas Gaiden, vai ser republicado pela JBC, Cavaleiros, episódio G, que eu tenho a versão antiga da Korrand, lembrando que esse mangá vem sendo publicado pela editora New Pop, Samurai X, Bakuman, Bussu Rekin, não curto tanto, algumas edições de Haikyuu, Ikaru Nougo, Jigre Man, Genshi Ken, Parasite, Orange, Zetman, Bastard, GTO, Yu Yu Hakusho, Hunter vs Hunter, Boa Noite Pum Pum, Level E, Fire and Tail, ganhou uma reposição também pela JBC, Blade, A Lâmina do Imortal, Ultraman, Death Note, Grande Mangá, Eden, Termai Homai, Chobits, Sakura Cardcaptors, Battle Royale, Cavaleiros do Zodíaco, da editora Konrad, são 48 volumes, se eu não me engano, Vagabond, da Konrad, até o volume 14, esse mangá foi cancelado na época, Usamu Tezuka, 4 volumes, Game, Adolf, Preto e Branco, aqui em cima nós temos algumas edições de Hama Meio, Diário do Futuro, Full Metal Alchemist, tá completinho, Gate 7, tem alguns mangás curtos aqui, temos Soul Eater, a versão antiga, e também temos Video Girl, grande mangá, sou muito fã. Bom, como vocês perceberam, aqui tem diversos mangás, da editora JBC, da editora Konrad, tá um pouco espalhado, aqui temos alguns mangás, ou praticamente todos, da editora Panini, embaixo tem o Dragon Ball, temos também One Punch Man, Dragon Ball Super, Bleach, a versão antiga, Gosto muito desse título, lembrando que Bleach ganhou a versão Remix, pela própria editora Panini, Vagabond, e também Rio, até o volume 15, Lobo Solitário, eu voltei a reler Demon Slayer, recentemente, eu terminei o segundo volume, vou para o terceiro volume, esse mangá é muito bom, eu não li os últimos volumes, e comecei a ler, a reler, os primeiros volumes, para poder fazer uma leitura direta desse título, B-Stars, recentemente foi publicado, B-Stars Complex, complex, não sei muito bem como se pronuncia, aqui nós temos o volume 1, eu não li esse mangá ainda, comprei recentemente na banca de jornal, vou fazer a leitura, se eu gostar, eu faço uma resenha aqui para vocês, são 22 volumes, Naruto, completinho também, até o último volume, que é o volume 72, One Piece, eu tenho até o volume 101, ou melhor, o volume 102, é uma coleção muito longa, está longe de acabar, ou pelo menos o autor, na verdade já deu indícios, vários do término, desse título, mas não sabemos quantos volumes serão, eu tenho os boxes aqui, estou no aguardo dos demais boxes, de One Piece, Vagabond, ou melhor, Sladuck, olhem essa lombada, recentemente eu fui no McDonald's, e comprei esses dois bonequinhos aqui, R$15,00 cada, mas você comprar o McLanche feliz, você acaba recebendo esses bonequinhos aqui de brinde, né, temos Berserk, eu tenho até o último volume lançado aqui no Brasil, está nesses boxes, 20th Century Boys, Monster, Pluto, Jojo's Bizarre e Adventure, temos Gantz, muitos pedem o retorno desse título, Chase Our Man, Blood Lady, temos Demon Slayer, como já mencionei, voltei a reler, eu tenho que ler do volume 10 ao 22, Spy Family, Planets, na parte superior nós temos Kuroko no Basket, Villain de Saga, Iemi Hiro, Jujutsu Kaisen e Gigant. Bom pessoal, esse vídeo foi rápido, né, só quis mostrar para vocês alguns mangás da minha coleção, pelo menos quase todos os mangás da minha coleção, eu vendi muito material, que estava ocupando lugar na minha prateleira, porque eu não gostava mais do título, não iria ler ou reler esses títulos, então eu vendi. Bom, vou deixar na descrição o link de alguns vídeos, como já mencionei, mais específicos, onde eu mostro título por título, eu não quis fazer um vídeo assim, porque iria ficar muito repetitivo, e tem vários vídeos aqui da minha coleção, onde eu mostro para vocês esses mesmos títulos. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo mostrando a minha coleção, curte, compartilhe, se inscreva, não deixe de comentar o seu comentário, a sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal, até os próximos vídeos, um abraço, fui!